Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recortando Lágrimas rolaram nos meus olhos, que enxuguei mais de uma vez Tem algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar Chegaste, senti na minha boca, eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste, senti na minha boca, eu te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços E agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e seu sorriso ilumina minha vida em meus espaços E chega me dizendo um sorriso, não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca, eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste, senti na minha boca, eu te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você iria sem dizer que vinha Quem diria que você iria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca, eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvir na tua boca, eu te quero Para se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero Chegaste na minha boca, eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Um amor sincero